Música Outra comissão instalada na manhã de hoje foi a de ética e decoro parlamentar. A comissão de ética e decoro parlamentar também teve definição. A eleição de presidente e vice foi nesta terça-feira. Para presidente, Maurício Scudlarque. Vice, Ismael dos Santos. Jerry Comper integra a comissão, assim como Valdir Cobalchini, Jair Mioto, João Amin, Ana Campagnolo, Marcos Vieira e Luciane Carminati. Vamos marcar as reuniões de acordo com a chegada de procedimentos. A gente torce para que a comissão de ética seja uma comissão que não tenha muito trabalho. Mas se tiver, vamos conseguir agir sempre dentro das normas, da prudência, para que possamos fazer o melhor para a harmonia da casa e pelos trabalhos da casa e a nível de Santa Catarina. Entre as atribuições da comissão de ética e decoro parlamentar estão atividades como zelar pela imagem do parlamento catarinense, manutenção do convívio harmônico, dignidade de cada deputado e observância dos preceitos regimentais, legais e constitucionais, além de encaminhamento de denúncias recebidas contra deputados e instaurar processo disciplinar. A comissão de finanças e tributação também já está instalada. Duas chapas concorreram à presidência do colegiado. Na reunião de instalação da comissão de finanças e tributação, o deputado Marcos Vieira foi reconduzido à presidência, mantendo a deputada Luciane Carminati como vice. O deputado Bruno Souza lançou uma segunda chapa, com o nome dele para a presidência e o do deputado Sargento Lima para vice-presidente. Mas os dois foram derrotados por seis votos a três. Já reeleito, o deputado Marcos Vieira fez um balanço do trabalho realizado nos dois últimos anos em que esteve à frente do colegiado. Quero destacar no que diz respeito à isenção do ICMS em cima dos defensivos agrícolas, que continua. Essa guerra ainda continua, mas felizmente o Estado continua renovando esse convênio lá no CONFAS. Também quando nós fizemos a revisão de todos os benefícios fiscais de Santa Catarina. E se temos hoje uma arrecadação recorde no Estado, é também fruto desse trabalho que todos os deputados desta comissão fizeram, juntamente com os outros deputados que fazem parte desta Casa. O parlamentar também destacou as ações na área da saúde e para a recuperação de rodovias estaduais. O ano passado foram pagos uns 20 milhões para os consórcios intermunicipais de saúde. Então, outros benefícios, outras emendas. E agora, para este ano de 2021, muitos deputados, e eu na condição de relator do orçamento da Catei, foi dada uma grande mexida no orçamento do Estado para beneficiar a recuperação das rodovias em Santa Catarina. E, finalmente, Santa Catarina começa a trabalhar para recuperar as suas rodovias. Nós temos mais de 6 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em Santa Catarina, muitas delas em estados precários. Então, esta comissão e esta Assembleia Legislativa têm dado uma contribuição inestimável em benefício à sociedade catarinense. Além do presidente Marcos Vieira e da vice Luciane Carminati, e também dos deputados Bruno Souza e Sargento Lima, fazem parte da Comissão de Finanças e Tributação os deputados Jerry Comper, Ana Campagnolo, Marlene Fengler, Júlio Garcia e Silvio Drevec. As reuniões ordinárias da Comissão de Finanças vão continuar a ser realizadas nas quartas-feiras, às 10 horas da manhã. A primeira está marcada para a semana que vem, dia 3 de março. A Comissão de Turismo também escolheu o presidente e vice. Durante a primeira reunião da instalação da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, foram conhecidos os integrantes para os próximos dois anos. Na ocasião, teve eleição para presidente e vice. Para presidente, Ivan Nats foi reconduzido. Vice-presidente ficou Valdir Cobalchini. Paulinha, do PDT, integra o grupo. Dirce Heidechard também. Fabiano Dalluz, Marlene Fengler e Nazareno Martins. No pronunciamento, o deputado reeleito destacou as ações desenvolvidas na gestão anterior e que a comissão promoveu a maior audiência pública com mais de 1.200 pessoas em pouso redondo. Além das medidas que trouxeram mais qualidade de vida aos catarinenses no que diz respeito ao turismo e meio ambiente. Nós vamos fazer um grande time. Um time que vai fortalecer a Assembleia, vai fortalecer o turismo de Santa Catarina e vai criar instrumentos de apoio a essa indústria fantástica que é o turismo catarinense. Cabe a essa comissão fiscalizar ações do poder público referentes à fauna, flora e solo, assim como qualidade da água e do ar. Na área do turismo, algumas prerrogativas desta comissão é participar de políticas e sistema de gestão e desenvolvimento turístico e recursos humanos e financeiros para o setor. E o Redação TVL termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto